Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o dele vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar. E cara, eu fiz um vídeo aqui esses dias, hein, falando que estavam rolando uns rumores de que Andrew Garfield topou e vai ser o Homem-Aranha do Soniverso. Em algum momento, o Andrew Garfield vai ser o Homem-Aranha do Soniverso. Não quer dizer que o espetacular Homem-Aranha 3 está confirmado, mas que talvez em Venom 3 haja uma participação, não se sabe se longa ou curta, de Andrew Garfield como o Homem-Aranha oficial da Sony em Venom 3. E agora surge mais um rumor, se aproveitando desse, até expandindo esse rumor, dizendo que já é Madame Theia, que sai agora, Andrew Garfield já terá uma participação como Homem-Aranha. E agora resta pra gente pensar direitinho e ver se faz sentido essa história. Eu sou um dos que falam aqui há muito tempo, desde Homem-Aranha sem volta pra casa, eu falo que a Sony está comendo mosca e não colocar o Andrew Garfield de volta como Homem-Aranha. A Sony não tem o Homem-Aranha no universo dela, precisa de um Homem-Aranha no universo dela e tem que trabalhar isso rápido. Não precisa nem ser o Peter Parker, tá? O Miles Morales como Homem-Aranha eu já aceito, mas precisa ter Homem-Aranha que esse universo só com esses vilão meia-boca não vai virar. Vai ser uma tempestade de flop. Tem três filmes esse ano. Então começa esse processo de S.O.S. Sony. Agora, como ideia, eu acho muito bom trazer o Andrew Garfield, um Homem-Aranha que, não sei, volta pra casa, reconquistou o coração do público, se reconectou com o público fã do Homem-Aranha, até os que não gostaram dos filmes dele, acham que é um cara que tem potencial, que gosta do personagem, que respeita o personagem e que poderia voltar e tal. Agora tem alguns CIS nessa história aí que a gente precisa considerar. Primeiro, será que a Sony pode ter dois Homem-Aranha e Peter Parker? porque não acharia absurda a possibilidade do contrato Sony-Disney impossibilitar a Sony de criar um Homem-Aranha próprio ao mesmo tempo que Tom Holland esteja oficializado como Homem-Aranha. E tem um Homem-Aranha 4 na fila pra sair. Não foi anunciado ainda, mas é uma expectativa de ter um outro Homem-Aranha com Tom Holland lá pra frente. Então, a primeira coisa, a Sony pode ter dois Homem-Aranha? Ela pode fazer mais projetos com o Andrew Garfield independentemente da vontade da Disney? Segunda coisa, a Sony quer? Não seria o ideal pra Sony descansar a imagem do Homem-Aranha? Será que dois Homem-Aranhas ao mesmo tempo vão sobrecarregar demais esse personagem? Causar uma saturação de Homem-Aranha? Ou será que o público já entendeu, desde Sem Volta Pra Casa, que existem vários Aranhas espalhados pelos universos e que é normal ter mais de Homem-Aranha ao mesmo tempo? Então, duas coisas. Se a Sony pode, se a Sony quer. E terceira coisa, se o Andrew Garfield realmente assinou. Se ele realmente topou. Porque confirmação oficial não temos. Por sorte, durante o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Andrew Garfield tava divulgando o filme dele, que era o Tiki Tiki Boom. Que era o filme que ele tinha altas esperanças de ganhar um Oscar. De ser um salto na carreira dele. Então ele deu muita entrevista na época. E é claro, a produção do Tiki Tiki Boom fez uma compra casada ali. Aproveitou que ele tava sendo falado, que o nome dele tava na mídia graças ao Homem-Aranha. Será que ele vai voltar? Será que não vai voltar? Será que não vai voltar? Será que não vai voltar? Aí recebe o cara da pizza, aí não sei o que, aparece imagem vazada. Aproveitou isso tudo pra divulgar o filme. Então, assim, foi chumbo trocado ali. Ninguém saiu perdendo essa história. E o Andrew Garfield deu muita entrevista. Então ele pôde ser confrontado com essa possibilidade de voltar ao Homem-Aranha seguidas vezes. Todo dia tinha entrevista do Andrew Garfield falando do Homem-Aranha. Agora não. Agora o cara tá sem nenhum filme aí na mídia. Então ele tá quieto. Tá parado. Se ele assinou, ele tem muito mais possibilidades agora de ficar quieto na dele, como o Top Maguire ficou. Então não dá pra saber dele essa história. Ninguém foi perguntar. Então esses três cis. Se a Sony pode, se a Sony quer e se o Andrew Garfield assinou. Se esses três cis deram o cheque, pode, quer e assinou, não vejo porquê não colocaram o Andrew Garfield em Venom 3. Porque é o local pra introduzir esse personagem e salvar o filme do Venom. Meteu o Homem-Aranha nele. O que é o que o público tá esperando desde o Venom 1? A hora que o Venom vai bater de frente com o Homem-Aranha. Não acontece. E no Venom 2 teve aquele pós-crédito meio picareta. Que mostrou o Tom Holland ali, sem máscara. Coisa que não casa com a imagem do filme. Até você pode imaginar que ele era do outro universo. Quando ele foi realmente desmascarado em público. Enfim. A gente tá esperando esse confronto. Que não aconteceu. Aí o Venom vai, volta do universo dele. Volta pra Sony. Tá lá. Estamos esperando. Então seria um excelente lugar pra introduzir o Andrew Garfield se ele estiver disponível. Sobre Madame Teia. Aí você pode me perguntar. Mas e Madame Teia tá filmado, Fabrício? Como é que vai ser? Vamos mexer no roteiro? Fazer o reshoot? Que agora tem o Andrew Garfield? Mete o Andrew Garfield no filme? Madame Teia não cabe em Andrew Garfield. Aquela história se passa no início dos anos 2000. Não é a época do Andrew Garfield. Andrew Garfield é um adolescente. Tem essa história toda de proteger o Homem-Aranha criança. Se ele é o Andrew Garfield, se ele é o Tom Holland. Não se sabe. A Sony nem precisa se comprometer com isso agora. Simplesmente são os pais do Peter Parker. Tem o Peter Parkerzinho ali pra nascer. E acabou. Não precisa se comprometer com isso agora. Pode ser qualquer um. Até um ator completamente novo no futuro. Agora. Se o Andrew Garfield está filmando participação em Venom 3. Se realmente ele está dentro do filme. Pra fazer um pós-crédito. Pra provocar Venom 3. Pra fazer essa ponte de Madame Teia passando por cima de Craven e caindo em Venom 3. Eu acho muito provável. Eu acho até... Previsível. Que se você tem o ator. E se você pode fazer isso. Meter o Homem-Aranha no pós-crédito de Madame Teia. Pode ajudar muito Madame Teia. Não que vai resolver o problema Madame Teia. Assim como o Fera não salvou The Marvels. Não vai salvar. Mas vai criar pelo menos algum factóide. Pra promover Madame Teia. E é melhor do que nada. É melhor do que o filme absolutamente independente de como tá pintando que vai ser. Então se o cara tá lá. Tá filmando. Puxa ele pra tela verde e faz um... Eu acho que o Homem-Aranha tem alguma coisa a ver com isso. Pode até ser que não se lia. Então eu acho que essa é a chance de isso acontecer. Tem muito CIS dessa história. Várias coisas tem que estar resolvidas antes de Homem-Aranha e Madame Teia. Então não vai ir no assistir Madame... Não vai assistir o Madame Teia esperando o Homem-Aranha. Não vá. Não vá. Vai ter Peter Parker. Vai ter o pai do Peter Parker. A mãe do Mary Parker. Não sei o que. Parker. Vai ter os Parker tudo. Vai ter a May. Mas não me venha com expectativa de Homem-Aranha não. Porque você pode quebrar a cara. Agora se tiver vai ser uma surpresa agradável. Porque você não tava esperando por ela. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais a sua diretora pop. E já estão aparecendo a tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau.